Oh my goodness! Vocês viram isto? China expulsou um de seus membros do Partido Comunista bem à frente de todo o mundo! Na verdade é que... Ui, o Rujital! Eu fiquei sabendo que ele foi torturado! O quê? Não! Torturado? Ele foi morto! Devorado por um tchau-tchau selvagem! Que absurdo! Isso não... O que você tem a dizer sobre isto, China? Eu estou tentando falar! Ah! Por que eu estou perguntando? Nada dessa China é confiável! Apenas nós temos informações verídicas! 100% de todo o planeta! Ah, desisto! Está vendo? Ai, como ele é autoritário! É bom dia! Essa China acredita que ainda tem algum tipo de poder? Aí, rapaziada! Vocês viram as últimas aí do Rujital? É claro que vimos! Todos nós sabemos que ele foi morto! É, então! É que eu acabei de ver aqui e o cara acabou de voltar para o congresso e olha só, né? O cara está suave na nave! Ah, pô! Ele está de boa aqui, ó! Eu estou tentando dizer desde o começo! Vocês não ouvem China! É como você descobriu isso, Brasil? Ah, isso é simples, pô! Eu sigo o Observatório Tupiniquim! Observatório Tupiniquim? É, pô! Observatório Tupiniquim é um grupo de notícias do Brasil e do mundo! E para entrar é muito fácil! É só clicar no link que está na bio e colar com a gente! E ainda tem espaço para a galera debater os assuntos! Estou esperando vocês lá, hein, bebê?